Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez, galera, trago pra vocês o Oolong Fallen Dynasty, o novo Souls-like da Team Ninja, que vai estar disponível amanhã, saindo pra PS4, PS5, One, Series e PC. Ele também tá no Xbox Game Pass, então quem é assinante tem acesso a ele, né? Eu vou estar jogando nessa live aqui a área depois da demo, tá? A demo pega duas fases do jogo base, então eu queria mostrar pra vocês mais ou menos como é que é pra dar uma noção. E quem quiser um vídeo das minhas impressões do jogo, tá aí no canal, acabei publicando mais cedo, então é só ir atrás, né? Queria agradecer o pessoal da Koei também pela chave e vamos lá, né? Salve aí pra todo mundo que tá chegando aí, o Augusto, o Pedro, o Matheus, o Lennox, tranquilo? Tudo certo aí com vocês? Suave? Vamos lá. A gente entra nas fases com esse nível zerado aqui de moral, né? E basicamente a sacada é que tu tem que upar esse nível de acordo com a exploração, né? Tu vai matando os inimigos pra upar esse nível que é o nível dinâmico. Vamos embora. Opa, comecei errado já. Tem que aqui primeiro nesse vídeo que ele tem habilidade especial, tem magia. Eita, o cara me chutou ali. Tem uns aliados também, que vira e mexe, eles estão te auxiliando, as batalhas, né? Foi. Bem, bem ruim aqui. Ah, sábado vai ter trailer do Granblue? Sério? Onde é que tu viu isso, Augusto? E aí, Damon? Tranquilo? Boa noite. Suave. Esse jogo aqui é bem focado em parry, né? Opa. Quase um Sekiro da Rádio Índia. É bem Sekiro. É bem... Opa. Tomou. Aquele ataque vermelho, se ele acertar, eu perco um de instância. O que é? Que tipo de Sekiro é esse? Cara, não sei se volta, Matheus. Normalmente, Mortal Kombat acaba não trazendo todos os personagens do jogo anterior, né? Ele traz aqueles principais e vai crescendo com DLC depois, né? Tanto que o 11 mesmo não tinha... Ele não tinha Melina, né? Vamos lá, tenta dar um Stealth aqui. Esse aqui é nível mais alto, tá? Vamos lá. Foi. Na hora o parry. Ih, tomei. Só me engabar um pouquinho. Aí dá pra te... Opa, vacilei. Dá pra te converter aquela energia azul ali, quando você sai batendo aqui, ó. Essa energia azul. Em dano no ataque pesado. Aumenta o dano dele. Eles anunciaram... Ah, não cheguei. Eu não cheguei a ver isso. Do lance do tempo do Granblue. Opa. Eu vi que tem um rumor, né? Que o Salsicha ia vir pro MK... MK12 por causa de meme. Na real. Será que vem? Não duvido, né? Warner, né? Foi. Na hora. Acho que eu não hastei a bandeira ali, né? Esqueci. É... Quando eu hastei a bandeira aqui, ele aumenta o meu nível base no local. Ó. Ergui aqui a bandeira. Aí meu nível aumentou pra 3. Se eu morrer, eu volto pro nível 3 ao invés do nível 0. E aí, Gabriel. Tranquilo, mano. Suave? De boas. Vamos lá. Mobilidade desse jogo é muito boa, inclusive. Bastante dela. Ai. Ih, droga. Ô, droga. Foi. Não, não caiu. Ih, me derrubou. Mas a bandeira tava perto, né? O... Já é anime no Street Fighter 6? Será? Não sei, cara. Olha, não sei, mano. Eu não sei, Lennox, se importa o save. Porque eu não tinha jogado a demo. Entendeu? Eu joguei pelo jogo completo. Aí eu não tinha importado o save. Pior que eu não sei se vem. Cara, eu acho que vinha. Mas não posso dar certeza agora. Normalmente esses jogos da Kuei vem, né? O próprio Dino's Wars 9 Empires tinha também. Falta 45 mil pros 100 mil. Pô, eu queria chegar em 100 mil, velho. Rodava, mas dava o Sutton. Será que no X-Cloud vai rodar bem? Porque ele tem que ser bem preciso, né? Nos botões, o Gabriel. E aí, Gitama? Tranquilo? É, já... Opa, morri. Eu já fiz a live do... Do... Do Cyber Sloop. Do Cyber Sloop, sim. Eu já fiz. É... Foi de um deles, né? O primeiro, se não tô enganado. Do segundo, eu não cheguei a fazer. Digimon no Tekken 8. Cara, eu não sei por que acabam andando ali sem ser os animes pro Tekken mesmo. Nossa, jogar isso aqui em live é complicado, mano. Eu não tenho o que é preciso. Imagina no chefe. Porque esse jogo é bem rápido na questão de reflexo. Sobe. E é bom também mapear o local, né? Tipo, tu... Tu fica indo atrás das bandeiras pra upar o nível. Pegou. Na hora. Droga. Apertei o botão errado. Ele tava sempre carregado. Era só apertar o botão que ele morria. Ih, tá escondido. Esse zumbi se esconde nessas áreas. Tu quer refazer o personagem? Pois é, 45 mil pros... Pros 100 mil inscritos. Metade aí, né? Cara, na verdade, nem sei até que ponto eu vou continuar com o canal, mano. Que recentemente teve umas quedas de receita aí. Deu uma boa desanimada pra mim, cara. Tô até tentando mandar meu currículo aí pra... Portais de jogos e tudo. Portais ainda não, né? Mas, tipo... Algum veículo de imprensa aqui pra ver se eu consigo alguma coisa. Porque... Felizmente eu... É... Acho que tá ficando meio inviável esse canal aqui. Vou tentar fazer algumas coisas. Experimentar algumas coisas aí, né? Ver o que que eu consigo melhorar. Mas, enfim... Só estranhou o botão de parry ser um botão diferente do defen... Tudo estranhou. É porque dá pra... Dá pra... Dá pra defender e... Quer dizer... Dá pra defender não, né? A defesa é fixa lá. O parry... É só pra repelir mesmo. Fica estranho, na verdade. Eu ia falar outra coisa aqui, mas... Fica... Fica estranho mesmo. Agora, uma coisa do parry que tu precisa prestar atenção... É que... Se tu apertar duas vezes o botão de parry... O personagem desvia. Interessante isso. Agora, isso aí demora... Pelo menos comigo demorou um pouquinho pra acostumar. Eita, de cima ali. Tem... É... Tem resistências elementais e vantagens aqui também. Ah, tá. Vamos... Vamos... Acho que é esse aqui. Tentar dar parry nos ataques dele. Opa. Eita. Tirei errado. E o aliado caiu. Deixa eu levantar ele. Foi. Uma coisa. Agora. Chegou. Nice. Não passou pelo gorilão? Cara, eu achei isso engraçado... Que o pessoal parece dividido... Sobre a dificuldade desse jogo. Tem gente que acha que esse jogo é difícil. Tem gente que acha que ele é fácil. Eu achei meio complicadinho aqui. Mas eu não sou muito bom em seus likes, né? Tem esse lance. O back no Tekken, eu acho que combina, cara. Esse meme foi tão bem feito que o pessoal... Salve, Gabriel. Tranquilo? Foi tão bem feito que o pessoal pirou nele. É... Tipo assim, a galera tava achando que era oficial já esse negócio do back no Tekken. É, eles tão fazendo os trailers de outros personagens primeiro, né? Tipo... Aqueles que já foram anunciados, né? O retrabalho dos movesets tá legal até no Tekken. Eu gostei disso. Tipo assim, eu acho que eu não vou trazer, cara. Realmente, seus likes é complicado pra mim jogar. Eu sou muito ruim, velho. Assim, não tem como. Isso me estressa. Eu fico um tempo lá tentando passar e eu não vai. Eu gosto até da lógica do jogo, mas é... Acho que até por eu ter problema com a ansiedade, é um negócio que mexe muito comigo. Impressionante. Acho que eu não vou trazer. Tu achou bem dosado? Pois é, eu achei ele bem balanceado, inclusive. Até me finguei aqui do cara. O trailer de convidado, o Tekken 8? O Matheus adora convidado, né? Convidado é tudo. Eu amo o Sekiro. Tu já tava preparado? Cara, o Sekiro foi na base do ódio, assim, mano. Aquele santo da espada, irmão. O Zerema foi na base do ódio. Porque, cara, é realmente gratificante, né? Quando tu domina a lógica do jogo, aí tu surra os caras, é muito gratificante. Agora, até tu dominar... Até tu dominar é complicado. Pô, pensei que era a bandeira inicial, né? Que eu dei uma girada no mapa. Pera aí. Tornou teu chefe favorito? Cara, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, sim. Eita. Agora, o ódio que tu tem... Ele é muito bem feito, velho. Muitas fases. Ah, um macaco branco? Sério que eu teve dificuldade com ele? Eu achei ele de boa, até. Esse macaco branco. O meu problema foi o boss final, mesmo. Ah, tá aqui o outro ágil. Esse foi tenso. Na hora. Pegou. Nossa, eu? Meu Deus, quase. Eu não ia defletir aquela. Vamos aqui. Vamos aqui. De novo. Yay! Aumentado pra sete. Essa é umas gameplays, né? Do Resident Evil 4 Remake. Cheguei a dar uma olhada aí. As animações estão muito boas, né? Bem brutais, até. Ah, eu joguei Sifo. Não cheguei a finalizar, mas eu joguei. Ele é bom também. Agora, aquela fase lá da... A segunda fase é muito desequilibrada, cara. Pro resto do jogo. Pior que eu me dei bem, até, na primeira. Só que é aquilo, cara. Esse lance de, tipo, tu ficar repetindo muitas vezes, ele me irrita. Ah, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade mesmo com os Souls-like. Mas é aquela história, é gratificante, né? Agora, bem baseada em repetição. Tá, tem haste ali. O mod de Kimetsu com o Sekra tem spoilers. E aí, Van? Algumas! Mas tá ok, tá ok, tá então. Tá ok. O Van tava me contando que ele viu uma pessoa presa lá no primeiro bode. Tempo. Entendo a sua dor. Caiu. Entendo a dor. Agora, engraçado que se tu for jogar esse jogo inteiro de novo, provavelmente vai achar tudo mais fácil, né? A questão da dificuldade orgânica. Ah, tem aqui, tem outro. Vem aqui. Deixa eu passar da batida. Ah, pensei que era um aliado, olha. Olha o inimigo. Olha só. Lembrou o avatar de magias? Tem resistências ali, né? Tipo... Tem fraquezas e vantagens de cada uma, né? Em cinco elementos diferentes. Que é baseado na mitologia real, né? Deixa eu ir pra cá. Os mapas são muito bons também, cara. Na real. Ah, eu vi um rumor aí dessa skin do Eren. Eu cheguei a ver um rumor. De que ele seria a skin secreta. Doideira, né? Eu pensei que o One Piece chegaria primeiro, em comparação com o Attack on Titan. Mas o Attack on Titan tá licenciando com tudo, bem dizer, né? Enquanto não conigar, dá pra jogar. Vamos ver se você continua. Pois é. Tá indo, tamo indo. O cara pegou uma vingança ali. Fico mal em pensar que o canal pode não continuar, pois o canal realmente me ajudou. Poxa, muito obrigado aí, Vinicius. Não, é que eu tô... É que eu tô pensando, cara. Tipo... É que realmente não tá sendo... Ele não tá dando tanto lucro, né? O canal. Ele me dá uma receita e tudo. Só que esse ano deu uma queda. Né? Tanto de view como de receita. Aí eu tô pensando o que eu vou fazer, velho. Eu tô bem preocupado com isso, inclusive. Mas é porque, tipo... Meu pai vai passar por uma cirurgia, né? E ele vai ficar uns meses sem trabalhar. Ah, eu tava querendo ajudar aqui de alguma forma, né? Então eu tô... Tô buscando coisas por aí, né? Tô vendo aí. Os... Os... Trabalhos. Esqueci o nome dos seus likes japonês. Qual? Não sei qual é esse. Deixa eu ver... Caramba. Peraí, deixa eu ir pro lado. Tentar ir pro lado do céu. Tô perdido aqui. Será que tem que pegar o caminho? Acho que é por cima. Ah... Do Free Fire com Devil May Cry? Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver o anúncio. Mas não as skins em si. Nyo? Nyo, Sekiro. Cara, eu ficaria com o Sekiro. Ah... Se bem que eu tô aqui não tá aí, então eu volto amanhã. Ah, é! É verdade, é verdade. Engraçado, né? Que a última temporada era os domingos. Agora é sexta, né? Perdidos no mapa. Ah, o Code Vem? Da Apletion Plus? É, pode ser o Code Vem mesmo. De anime? Se os likes japonês... Se os likes de otaku, né? Cara, pra onde que eu peguei? Pera aí. Olha, o negócio do Code Vem é que tu podia tomar umas quedas lá, né? Do nada. Se tu tava de boa, tomava queda. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, droga. Num tchaco? Num tchaco eu não sei se tem, mano. Troca eu não sei se tem. Tem mais artes aqui de espada também, ó. Pra te usar. E tem uma invocação ali. Magia também, ó. E aquela invocação pra batalha. E aquela invocação pra batalha. Pra voltar mais rápido pra cá. Ah, tá. Pra cá. Por quê? Mundo eu. O naraca? O blade point? Tu achou? Parecido com o naraca? Eita. Meio valendo aqui. Questão de mitologia? Talvez. Ah, vem. Esse tá 18. Acho que esse aqui não dá. Não, 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 não. Esse cara aqui é meio chato Se não me engano tem uma bandeira Pegou Pior que eu não joguei o Naraka, eu não saberia te dizer Como é que ele é em comparação a ele Esse jogo me lembra muito o Sekiro Assim muito mesmo por causa do lance do parry Nossa eu botei tudo isso aqui Eu não tinha pego o checkpoint correto Pera ai Vou subir, ah to perto, não to longe não Vamos lá Ai droga Pegaram ele Ah não, eu tava vivo Toma Esse negócio de parry Cara, é verdade Eu normalmente prefiro esquivar também Parry é complicado pra mim, até no jogo de luta também Tenho dificuldade em acertar E aqui tem que ser muito preciso, cara, no parry Vamos lá, tentar aqui Dá uns parry Não foi Não foi Vamos lá Ai droga, de novo Ah, vassalei Ele não é tão complicado Só tem que acertar lá o ataque vermelho dele Pra abrir a defesa, basicamente A ansiedade sempre ataca Pois é, cara Comigo também é, velho Assim Que ansioso tem problema nesses jogos mesmo Porque tu tem que ir Tu tem que dar uma respirada ali Esperar o cara atacar, né Opa Ah droga Cai ali Pior que volta Deixa eu morrer aqui melhor Só vou voltar pra lá Agora eles não querem me matar Me mate Esse aqui me mata Pronto Só vou voltar pra lá É porque Cada um tem um ritmo específico, né Tanto os normais Como os chefes Aí o negócio é esse Quer ver chefe Que tem mais alcance ali Faz mais doideira Com a movimentação Aí é complicado E dá até pra tu dar parry E se movimentar pro lado também Nesse jogo E aí, Juan Tranquilo, mano? Sobe? De boa? Ai meu Deus Vou vacilo Ai meu Deus Duas vezes em seguida Tá, me matei Só pra voltar pra lá Tá, me matei Dei a live, mano Cara, eu não sei, assim É... Claro que eu não sou o maior entendido de Soulslike Mas na minha impressão aqui Ele é bem executado Nas bases dele Mas não... É... Surreal, assim Tipo, não tem uma inovação grande Nesse jogo Ele é sólido Agora Dá uma acelerada pra lá Esse aqui são de nível 9 Acho que nem vale a pena bater Agora Agora lá vem o festival Ó, vem um daqui também Pegou na hora Nível 10 aqui Não, ele tem alma, é Ele tem Ele tem alma, sim Foi Foi Isso ele tem Tem alma, sim Vamos pegar aqui O cara do povo Pegamos Pegou Pronto Agora é só levantar a haste Aqui Eba Foi Aventaram no limite Aqui Ah Tá bem aqui Opa Dava pra eu matar por trás Eu que eu acelero Opa Opa Dava pra eu matar por trás Na hora Na hora Boa Foi Não sei como Não sei como, mas foi Opa Deixa eu abrir aqui a caixa Nice Tá ali Tá ali outra Dá sim, tu pode chamar até dois jogadores pra sala Deixa eu até tentar ver se eu consigo recrutar alguém aqui Vamos lá, preparação pra batalha Lobby online Eu posso recrutar aqui Ah tá, por enquanto não, porque eu tô com Tá, vamo lá Vamo andar aqui Ah, eu tenho que Não dá Porque Quer dizer, eu posso dispensar meus aliados aqui, né? Se eu quiser 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 Não dá pra te sobrepor Quer dizer, dá pra te sobrepor eles Mas não dá pra te colocar, por exemplo, três aliados, né? Mas tu usa uns selos pra chamar os aliados online Ah, esse aqui come teus itens, né? Se você jogar pra ele, ele come Deixa eu... Tô vendo aqui O problema é que eu jogar, vou confirmar, organizar É... Sem vida demo Cara, não sei, mano É que eu não joguei a demo Eu acabei jogando na versão final esse início dele, Samuel Não sei te dizer Felizmente Pega, foi O que foi? Chegou Nossa, até quebrou bom Tá junto Meu Deus Eita, lá vem. Esse bicho jatinho. Droga, tem dois aqui. Nossa, meu Deus. Não, dois não. Ah, nossa. Caramba, um dava ainda, mas dois não tinha como não. Tem que derrotar o primeiro de baixo ali, que eu cheguei naquela área pelo lado errado. Peraí, vamos lá. Nossa, o primeiro estava dando até. Acho que é por aqui que tem que ir. É, vamos lá. Deixa outro pra lá por enquanto, se não puxa um. Nossa. Meu Deus. Caramba. Esse ataque, ele é bom revidar. Nossa. Nossa, não deu. Não deu. Acho que sem se estressar pra não ficar calmo, é. Não deu, não deu. Esse aqui tem que ter um ritmo meio complicadinho até. Calma lá. Calma lá. Esse jogo me dá uma impressão chata. Tu acha que a gente... Parece que eles estão em 30? Eu tinha reparado isso. Tentar esperar ali e vim aqui. Tentar esperar ali e vim aqui. Pô, droga. Foi. Vingança. Ai que o outro vai Deixa eu tentar usar aqui A besta Caramba ele caiu Droga Meu Deus, homem Ah, droga Se ele acertar ele tira o meu Oh, boa, derrubado Se ele acertar aquilo ali, ele tira a minha moral O J-Stars Cara, eu fico mais com o J-Force Apesar de ser uma opinião bem popular A gente prefere o J-Stars Eita, eu vou voltar aqui na bandeira Não vai ter como eu passar Salve, Everton Tranquilo, mano Suave É o que eu acho que os movimentos são muito pesados Ah, sim Será que é um pouco menos fluido pra te pegar o timing deles? Que tu tem que ficar de olho na animação dos caras Mas realmente É Realmente Parece que não tem a mesma fluidez do personagem Concordo com isso O personagem é mais Mais plástico Nossa Foi Essa parte aqui é meio chave Ai Meu Deus Uh Tava vivo ainda Eu pensei que eu tinha morrido Tu acha? Pois é Tem muita gente que prefere o J-Stars Do J-Force Acho ele bem superior Na real Eu já sou meio contra Porque eu gosto do jogo Mas acho que ele é disfuncional Como game de luta Sim, sim Essa parte aqui é chata Essa área Eu tinha passado aqui antes Não lembro se eu cheguei Acho que eu cheguei a derrotar os quadros Só que foi com mais calma Fazendo live Jogando Isso aqui é um desafio Foi 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 Caiu Do Jogando Isso aqui é um desafio Ça Foi Você SA Você dla Ah Isso aqui é um desafio Quer dizer, o Kakaroto, o Dragon Ball Z e o Kakaroto, eu já não sei, porque falaram que uma das ideias da Bandai é fazer com que o jogo receba DLC no fundo do tempo. Aí eu não sei se eles vão priorizar um Kakaroto 2, se o atual está recebendo DLC. Agora o Zinoverse 3 tem um rumor bem forte que ele vai receber um terceiro jogo, agora em 2024. Mas no caso do Fighters eu não sei, ficou bem definido. Inclusive vai ter Battle Hour nesse final de semana, evento deles aí. Eu vou comer provavelmente o final que é no domingo, tem que até agendar a live aí, que são as finais, dá para ver se vão anunciar alguma coisa. O Fighters ainda está pendente do Rollback, mas eu acredito que deve ter um Fighters 2 sim. Ou pelo menos um anime fazendo um jogo de luta competitivo, né? Ia ser muito estranho não ter. Meu Deus. Pois é, eu também estou curioso com essa DLC, né? Do clássico no Kakaroto. Deixa eu correr aqui, acho que eu vou pegar a bandeira lá dentro. Não sei onde é que ela estava. Ah tá, tem uma ali presa. Olha, engraçado, esses inimigos aqui de dentro, eles são... Eles são level mais baixo lá do que a... Do que a... As inimigas de água. Nossa, tomei. Curioso isso. Os rumores dizem que o Zinoverse... Sim, sim, esse rumor do Zinoverse 3 é de um cara que tem incredibilidade, né? Que é o DBS Hyper. Ele tem bastante credibilidade, mano. É, e ele acertou da DC do Bardock, né? Ele acabou acertando, então eu acho que provavelmente isso aí é real. Eu não vejo... Pois é, o modo história que é caídaço do Jump Force. O combate é bom até. É... Acho que foi a história que queimou ele, né? E também a parte técnica, né? Que é um jogo que... Ele saiu com muita... Eita, meu Deus. Ele saiu com muito problema técnico, né, velho? Eu lembro que a versão do Xbox, por exemplo, ela rodava bem mal. Do One. Nossa, agora eu tô... Tô morrendo demais. É live. Eu já não sou bom, mas quando vem live aí... É complicado. Não tancou o Persona 3 Portable? Pior que... Se eu fosse a Atlus, né? Eu teria trazido o Fez mesmo. Ainda que tenha aquela limitação do aliado que tu não pode controlar... Eu acho que ele é uma versão melhor do que a do Portable, pro Persona 3. Não entendo porque que eles fizeram isso. Quer dizer, se duvidar, eles fizeram isso aí porque vão lançar o remake do Persona 3 depois. Tem até rumor sobre isso, olha aí. Pois é, era só deixar a gente controlar o personagem, que eu acho que não seria um problema, né? Não, é... O Tartarus é repetitivo. O Tartarus é repetitivo. O maior problema do Persona 3 é aquela dungeon lá. O Tartarus. Ela é muito... Ela é muito maçante. Mas ele... Ele vale a pena. Inclusive, eu não joguei ele de primeira. Eu fui ver os filmes ali. Aí os filmes me convenceram a jogar. Aquela nos filmes... Mas eu nem comi dos meus filmes, né? Toma muito spoiler do jogo. Agora eles inverteram, né? Pro tigre mais forte aqui do Brasil. Pô, tava tudo indo bem. Agora empacando. Nossa, não consegui defender nenhuma. E aí, Alvorada, tranquilo? Jogão, é. A história do Zinoverse 3? Boa pergunta, né? Porque eles já usaram parte do conteúdo do Super no Toys, né? Mas eu acho que a tendência seria fazer uma releitura do Super. Né? Talvez com mais detalhes ali. Que a do 2 é bem superficial, né? Ela veio toda por DLC, se não tô enganado. Nossa. A ansiedade batendo. Sim, o Persona 3, ele toma mais riscos em certos temas, né? Nossa Senhora. Nossa, tô muito mal. Cara, o pior é que se tu pegar o timing dele certinho, tu punha esses caras valendo. Agora tem que ver o timing. É, pois é. Pode ser que eles façam a história inteira de novo lá. Do Z ao Super. Clássico eu já acho mais difícil. Ele não costuma ser muito contemplado nos jogos. Sim, o Tartarus é muito cansativo. Jogou bastante. 60 horas é bastante coisa dele. Tu não zerou esse jogo em 60 horas? Tipo, qual que era a duração dele? Não lembro agora. Eu joguei o FES no emulador. Tô lembrando agora a duração. Mas acho que... Não era tudo isso, né? Pra zerar. Acho que era menos, né? E aí, Thiago? Tranquilo? A gameplay desse jogo tá aparecendo mais rápido. Sim, sim. É bem rápido mesmo. Até mais rápido do que o Nioh. Ah, droga. Esse ataque na hora é errado. Tinha uma barra ali azul total pra... Foi. Liga. Eita, derrubou meu aliado. Ai, droga. Ai. Ah, entendi. Entendi. Deve jogar mais devagar. Sim, esse jogo é bom, cara. Ele é bem sólido. Não é nada surreal, mas ele é bom, sim. Tá perto do final do Play 2, não é problema. Não é problema. Foi mesmo? Era por CD pirata aquilo ali? Eu tinha uns problemas aí por CD pirata de vez em quando. Tinha uns jogos que eram amaldiçoados no... No meu PS2. Eu nunca conseguia zerar. Até comprava outro CD, mas não dava pra zerar. Eita, droga. Eita, droga. Meu Deus. Pegou. Foi. Nossa, não sei como. Mas foi. Até os itens de healing indo embora. Ah, é? Sério? Ah, e aí, fio? Tranquilo? De boa, mano. O que é que tem um healer? Vocês estão falando? Pegou. Não sabia dessa que a run do brasileiro do Persona tinha problema. Que doideira. Eu nunca usaria Yakuza 2. Tinha dois discos Yakuza 2? Eu peguei nos Kill Ami só, né? Vamos saber que tinha dois discos. What? Caramba, pior que eu estou sem item de healing. Será que eu pulei alguma bandeira, cara? Não lembro se isso aqui ia ser tão complicado assim. Ah, do Rogue Galaxy. A minha internet? De upload é 150. O download é 600 aqui. Uma boa internet. Ah, eu ouvi falar que os fãs traduziram o Persona 5 Royal. Ouvi falar. Deve ter dado um baita trabalho, né? E é isso, meu sorvete. Salve, mano. Tranquilo? Sim, sim. Guilty Gear é underground aqui no Brasil. Eu acho. Muita coisa aqui no Brasil é underground, né? Pra mim que eu pensar. Eu acho que é mais vantagem eu ir tentar matar aqueles malucos lá. Pra pelo menos subir o nível base. Aproveitar que eu tô no nível 14. Foi. Isso, pessoal, né? Ih, foi. Conseguiram. Pronto. Ah, é... Acho que até eu vou fazer um vídeo pra comentar sobre esse jogo da Furio. Pareceu bom mesmo. Pareceu bom. Valeria um vídeo, né? Vou continuar comentando. Quero o Code Vem 2, né? Acho que rola, né? O primeiro vendeu bem, até. Aqui o boss. Eu tinha passado antes aí e pulou a cena aqui. Depois não tá só dele. Eita. Morri. Já saiu algum jogo aí, realmente, que... Tu venceu ele hoje? Saiu algum jogo aí que realmente vocês consideram que... É um game que aproveita a nova geração? Eu não tive essa impressão, cara. Nem sei se... Se vai sair um jogo assim que realmente extrai o potencial. Porque não tem muita decisão do que eles querem fazer exatamente. Eles querem focar em performance ou na questão do 4K e tudo. Então tu tem vários modos de jogo, mas tu sente que não tem aquele ali que... Realmente utiliza todo o poder do videogame. Talvez o Final Fantasy XVI, né? Que tá tendo uma otimização específica lá. Parece até que a Sony tá... Ah, Returnal! E aí, Thiago? Tô levando, mano. Meu senhor. Tô levando. Passando por uma bad aí com o canal, ultimamente. E tamo indo. Não achou? Ah, o Demon's Souls? Ah, magia de gelo contra ele? Eu consegui ganhar ele no parry até. Mas eu não tinha pensado na magia. Antes que o Thiago entenda como é que é, mano. Eu tô preocupado com o canal, cara. Que deu umas quedas de views aí. E também... A questão de receita dele. Eu tô pensando aqui o que eu faço. Eu tenho um problema com a ansiedade também, né? Às vezes me dá umas recaídas, cara. Nem tá condicionando agora. Entendeu? Eu tô indo. Tá vendo se eu conseguia mandar uns currículos por aí? Ver se eu consigo alguma outra coisa, né? Se quero ou não quero o canal, eu tava me bancando esses tempos. Eu tô pensando em que fazer. Mas acho que eu também porque é início do ano, né? Fevereiro e... Em janeiro eu costumo ter um CPM mais baixo, né? Tipo, o custo por view e tal. Mas é que desde o lado daquele ataque hacker que aconteceu aqui, o canal não estabilizou mais de view. Assim, as mensais que eu falo. Tô fazendo isso. O que que eu tô fazendo? No Live Pix? Obrigado, filho. Valeu. Criar metas diárias. Ah, que funciona isso? E aí, Diego? Tranquilo? Nossa, também. Meu Deus. Ai. Falando em Pix, é... Ah, beleza, Alvorada. Obrigado, aí. Tem que até colocar. Não, que... Assim, até acontecer esse lance do hacker e tudo, tava indo bem as métricas do canal, entendeu? Tipo, tava indo bem até demais. Só que aí teve esse lance aí e também... Ai. Ai, que safado. Ai, que safado. Enfim, né? Tudo isso que aconteceu pra resolver e tudo, aí... Deu uma boa residência, né? Deve ser. Mas é porque também não tá tendo muita notícia, né? Assim, de impacto. Tá bem ameno. Acho que é mais focar agora o lançamento de jogo e tudo. Deve ser até eu me precipitando com isso. Mas eu vou tentar fazer mais lives também, né? Acho que lives é um conteúdo que funciona muito bem aqui no canal, né, galera? Realmente apoia. E ir tocando os vídeos, né? Vai pra luta, tem que chegar no chefe. É, melhor. Nem tentar matar ele. Esse aqui eu venci ele só no parry. Aí também. Que droga. Droga. Pera lá, vamos tentar de novo. Aquele lance inédito? Agora eu não lembro. Mas me manda mensagem depois, ô Van. Não entendi direito o que tu queres falar. É, eu espero que sim, fio. Espero que sim, cara. O Naruto já tá movimentando bem o canal, né? O pessoal... Aqui tem muito público de Naruto, né? Meu canal vem disso, inclusive. Espero que as informações acabem dando uma movimentada na galera aí. Vamos ver. Tchau. O gelinho forçando mesmo, né? Ai, droga. Tomei. Não foi. Nem cheguei a ver. Pois é, eu comecei a jogar, acompanhar Naruto pelo jogo também. Pior que foi isso que aconteceu comigo. Ah, tá. O bicho me bateu pra ir pra luta logo, é? Pode escrair, ele só me deu um toque lá. Vai pra luta. Me voou dali. Ai, caramba. Sim, sim. Público de jogo de anime aqui no canal é grande até. Porque eu acho que desse ramo eu sou o principal aqui do Brasil, né? É mais os outros jogos que eu tenho dificuldade de conseguir público. Mas é até normal, né? Até pela forma que foca o canal. Ih, bateria. E aí? Ah. Ah. E aí Ai, droga. Ai, nossa. É, troca a pilha do controle. Começou a ver Naruto no SBT? Cara, esse aqui foi um boss que eu não tive tanta dificuldade, mas agora em live é tenso. Eu converso e ainda tento passar ele. Mas eu consegui um time bom dos parrys dele. Eu ganhei esse cara no parry aqui. Tem, tem como pular, sim. Eu ficava batendo aqui nele. É, acho que eu fiquei fazendo pressão. Chegou. Tentava fazer pressão. Tentava fazer pressão. Tentava fazer pressão. Ai, droga. Tentava fazer pressão. Ih, ele me pegou. Não sei se vai dar uma olhada. Pô, ele tá quase stunado, mano. Ah, que droga E aí, Uzumaki? Tranquilo, mano? Não, ele tá mesmo, cara Ele tá mesmo, bem acelerado Bem fluido também Ué, porque tu não gostou do Atomic Heart, ô Phil? Eu vi que a recepção desse Atomic Heart foi mista, né? Tá, vamos lá, vou tentar usar magia aqui Gelo É isso mesmo Cara, ele fica bem de boa com magia Só vou botar minha barra aqui Ai, droga Meu Deus Não pegou, não tem, não tem? Droga O que é isso? Aê, caiu. Melhor coisa... O lance da geladeira da Tomic Heart é intancável, cara. Aê. Ai, droga, tomei. É intancável aquilo, na real. É intancável. Os Souls? Cara, ele tem uma dificuldade aqui, mas eu tô vendo a galera dividida. Tem gente achando que ele é mais... Ele é complicadinho e outras não, porque é acessível. Eu achei ele complicadinho até, cara, mas não sei se ele seria mais difícil. É sobre o original, mas o ritmo... Ah, eu tinha um amigo que ele pegou ele pra review e ele achou ele meio... Meio enrolado mesmo, o ritmo. Tenta aí na porrada mesmo. Caramba! Nossa, vacilei aqui. Vacilei. Me confundi a skill que eu tava usando com ele. Acho que eu nunca mais vi uma geladeira da mesma forma. Não, ela... É uma geladeira que acedia o jogador, Augusto. É bizarro. Ele vai fazer os upgrades lá. E ela começa a falar umas coisas muito bizarras. Cara, é muito estranho. É, tem umas gêmeas lá também, né? Cara, é bizarrista esse jogo. Nice. Nice. Tchau. Nossa, pensei que eu tinha morrido, mas eu estava vivo. Foi! Nossa, tomei. E aí, Marcelo? Tranquilo, mano? Boa noite. Suave? A minha geladeira me perdoa, a geladeira eu gosto direto ao ponto. Nora é o nome da geladeira? Ela tem um nome? Mano, foi muito esquisito esse negócio da geladeira. E o pior é que o jogo é dublado em português, né? Aí, cara, se tu ouvir aquilo fica pior ainda. Ai, caramba. Cara, eu fico imaginando os dubladores gravando isso aí. Deve ser uma risada na sala de dublagem, não é brincadeira. Ah, eu ouvi aquilo na TV da sala, é. É, imagino que eu ouvi isso. Ah, eu estou jogando um jogo sério aqui. Hahaha, mano. Muito bizarro, mano. Muito bizarro. Sério, fio? Meu Deus. Cara, pior que com a dublagem dá pra pensar com outra coisa mesmo. Na real. Vou confiscar o videogame. Pô, estou vacinando aqui. Caramba. A imersão dos caras no jogo, é. Hahaha, os animes estão entrando no jogo. Pior que é bem, né, aquelas coisas de anime mesmo isso aí. Hahaha, ai. Nossa, que bizarro, mano. Que bizarro. Sim, sim, esse boss não é o mesmo da demo, né. Você não pega nada? Aquela primeira demo, não estou falando, né. Nossa, na hora. Olha o fio Swift conseguiu uma vingança pra mim. Olha aí, Felipe. O fio está jogando aqui. Putiu o fio. Pegou. Pegou ainda. Pegou ainda. Droga. Caramba, dá um danozão. Até meia-noite tem tempo ainda. Não, então. Esse atomic heart é ousado mesmo. É ousado. É ousado, cara. Tu vê um lance, assim, nesse jogo é bem ousado. Porque, às vezes, o pessoal fica com receio pra não cair em polêmica e tudo, né. Cara, pior que quando eu joguei contra esse boss pela primeira vez, eu não demorei muito tempo, não. O primeiro boss do jogo eu ainda demorei mais tempo que ele, por exemplo. Doente. Neste e o fio, o fio, eu não Mario. Doente. Terente. Dinheiro. Neste são. É, eu só. É. E eu só. Deste. O primeiro é, eu não vou pegar o cara, mas. Eu já sei. É. Foca que tu passa! Esquentado, esquentado ali. Tô muito... Tô muito precipitado. Droga! Meu Deus! Cara, eu acho que sim, Juan. Acredito que sim. Mas eu não cheguei a jogar Atomic Heart, não. Só vi por cima dele. Esses memes aí, então eu não sei. Desculpa, é... Vencer é fazer uma conversa no Jutsu aqui. De novo, lá vamos nós. Vamos lá! Vou fazer uma conversa no Jutsu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, gente. Caramba Meu Deus Por que Antônio? Por que tu não curtiu Atomic Heart? Tu achou o Parry mais Tolerante? Tu achou ele mais tolerante do que a Beta? Ele funciona bem até o Parry É só tu decorar a recepção dos ataques Mas não tinha reparado que tinha mudado em comparação a Beta Mas a cura A cura tá mais de boa Droga Meu Deus Cadê o Tio Phil pra me ajudar? Nossa, cara Nem parece que eu tinha conseguido rápido esse boss aqui Impressionante E aí, Dada? Tranquilo? Gostou do jogo? Suave Ah, exploração é história sem graça Ó, o Monster Hunter Rise Tem promoção na PSN, Marcelo Avisando Já não consegui Ah, é Ah 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 É, tá difícil Enfim, galera, acho que eu vou finalizar a live Por aqui, tá? Hoje eu tô um pouco cansado Mas é isso, acho que deu pra dar uma boa olhada No jogo aí, então queria agradecer A participação do Phil, Marcelo, Dada O Antônio que estão aí também O Juan, Aloha, muito obrigado mesmo Valeu mesmo aí, pessoal Que, enfim O canal tá passando por um período de instabilidade Na questão de views e tudo Então, sou muito grato aí Pela participação aí de vocês, tá? Valeu aí, Shadowsy Muito obrigado mesmo, abraço Se cuidem, a gente vai se vendo por aí, galera Muito obrigado Se cuidem, isso, o Soulhackers já saiu Será que valia uma live do Soulhackers lá? Acabei passando a batida Mas, enfim, talvez valesse Valeu, valeu, Phil Muito obrigado aí, galera, se cuidem E é isso, abração e até mais Falou